Música Começar a carreira de modelo e ter reconhecimento pelo seu trabalho não é algo muito fácil. Hoje, com novas agências e modelos surgindo por todos os lados, ser destaque e participar de grandes eventos e competições é cada vez mais difícil. Aqui em Erechim, uma modelo de 20 anos irá representar a cidade no Miss Rio Grande do Sul. Conosco, então, o modelo que vai representar a nossa cidade no Miss Rio Grande do Sul, a Stephanie Novakoski e a sua mãe, Zenaide Lino. Boa noite, sejam bem-vindas ao Falta Livre. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos assistem. Então, como tu disse, eu vou representar a Erechim no Miss Rio Grande do Sul, Vinícius. Para mim é um grande prazer, um orgulho poder estar representando mais uma vez a cidade de Erechim e estar levando o nome da nossa cidade adiante. Tá certo, então. Como é que você ficou sabendo do Miss Rio Grande do Sul? Como é que surgiu a oportunidade, o convite para você participar desse concurso? Eu já havia sido convidada para o concurso outras vezes, porém, tive problemas de saúde e não pude seguir adiante no concurso. Mas esse ano também me sinto mais preparada, com mais idade, que na época eu era bem mais nova. Então agora eu me sinto mais preparada para representar a Erechim com 20 anos, já tenho anos na carreira de modelo, que também já me ajuda bastante para o concurso. Falando nessa carreira, você que é mãe dela, acompanha desde cedo toda essa preparação dela. Começou desde cedo esse interesse dela por participar das campanhas? Como é que surgiu o interesse dela em participar dessas campanhas como modelo? É, começou com 9 anos de idade. Ela sempre quis, queria ser uma modelo. E daí eu como mãe, era um orgulho. Sempre me apoiou. Sempre apoiou. Sonho desde criança. Desde criança. Desde os 9 anos. Desde os 9 anos da mãe, dentro de casa, para aprender a desfilar. Ficava desfilando. Esqueci de falar antes também na abertura. Hoje veio caracterizado, então, com a faixa também. Sim, hoje vim com a faixa do Miss Erechim. Um orgulho que eu carrego. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho também. Essa seleção, você passou por uma seleção no Miss Rio Grande do Sul. Isso. Era lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre, foi a escolha das Misses. E como é que era a tua rotina? Tu chegava lá, tu saia daqui, tu ficava lá hospedada, tu saia, voltava aí e vinha. Como é que era a tua rotina nesses dias que você ficou em Porto Alegre? Tinha que ficar hospedada em Porto Alegre. Fui eu, minha mãe, meu namorado e também tive o acompanhamento da Gil Escobar, que é a coordenadora do concurso representante da Band. Tudo isso é em Porto Alegre? Tudo isso é em Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre. E você chegava lá, eram muitos ensaios, muita preparação. Como é que era o teu trabalho quando tu chegava lá em Porto Alegre para participar do Misses? Lá em Porto Alegre foi dois dias, na verdade. Um dia foi ensaios, palestras, como se portar durante o concurso. E tivemos muitos aprendizados. Conheci muitas meninas. Todas as outras meninas representantes das outras cidades. Foi muito bom. E no segundo dia, aí foi o grande dia, o desfile de todas as cidades. Foram apresentadas oficialmente as Misses para o Rio Grande do Sul. Esse concurso, ele reúne garotas de todas as cidades do estado, é por regiões? Como é que funciona? Todas as cidades, a princípio. De todas as cidades. E aí depois vão sendo feitas as eliminações. E quais as exigências que o pessoal pede? Quais são os critérios de seleção para o Miss? As principais exigências são, a passarela é o principal. A gente ensaia um dia inteiro passarela para não ocorrer erro nenhum durante o desfile. E aí nas próximas fases são feitos testes de vídeo, como cada menina tem a sua oratória, expressão corporal, como se portar perante uma câmera, ensaio fotográfico. É isso que, tudo isso é exigido. Uma rotina bem exaustiva, cansativa, cansava muito. O que cansava mais nesse período? As viagens ou o próprio ensaio que tu fazia lá em Porto Alegre? As viagens eram bem cansativas, mas apesar das viagens, depois que ficava lá confinado o dia inteiro, que não poderia sair nem para almoçar. Ficava o dia inteiro? O dia todo. De salto alto, desfilando, é muito cansativo, mas no final vale muito a pena, me senti muito bem, sabe? Me senti muito bem recompensada, muito feliz. Então valeu a pena todo o esforço. Todo o esforço. E o que é preciso hoje para a menina que está no interior chegar à capital, como tu chegou também participando desse concurso e também dos outros, e ser destaque? O que é preciso? Para ser destaque, primeiramente não é muito divulgado o concurso, então tu tem que ir atrás, tem que se manter informado sobre concursos de beleza, sobre o mundo MIS, todos sabem que as datas que ocorrem são divulgadas bem antes do concurso. Então, por exemplo, comigo foi um caso diferente. A Gil Escobar já me conhecia de outros eventos, outros desfiles, e me convidou a participar do MIS. E aí eu aceitei. E falando nesses concursos, já teve algum que você teve que ficar um bom período de tempo longe de casa? Ou você ia num dia, voltava no outro? Como é que funcionava? Ficava um grande período fora de casa? Eu não, grandes períodos não. Máximo três, quatro dias no Garota Verão. E como é que era para ti? Saber que a tua filha estava longe, ficava longe três, quatro dias? Eu sempre fui. Como é que tu lidava com essa situação? É que no Garota Verão eu sempre estava junto, e no MIS também. No MIS também. Tu já ficou, já chegou a passar alguma situação de ela ter que ir e você ter que ficar? Não, porque eu sempre fico. Por enquanto não. Por enquanto não. Mas se chegasse a passar, acredito que ficaria sempre com o coração na mão. Eu passaria mal, porque eu estou acostumada com ela. Fica mais ansiosa do que eu para os desfiles. Porque eu ficava nervosa. Tudo tem que dar certo na hora, não pode acontecer nada de errado também, né? Não. Acredito que a ansiedade também deve fazer parte dessa rotina de vocês, né? Faz, faz parte. Mas tem que saber controlar, porque se tu ficar muito ansiosa, isso pode ser um ponto decisivo para te ganhar ou perder o desfile. Tu é finalista do MIS Rio Grande do Sul, né? Isso. Quando é que vai ser a escolha final? Já tem uma data? A escolha vai ser em março de 2015. E como é que o pessoal vai poder acompanhar? Vai ser divulgado na mídia? Vai passar num canal específico? Como é que o pessoal daqui da cidade, também, o pessoal que nos assiste pela internet, vai conseguir saber o resultado do MIS Rio Grande do Sul? Vai ser passado ao vivo pela Band o concurso, a final do concurso. A final do concurso? Sim. Transmitido pela Band. Transmitido pela Band. E nessa fase, não só no MIS, nos concursos, Garota Verão, também do Miserichim, que a gente vai falar no próximo bloco, quem mais te apoiou? Amigos, família, conhecido, o próprio namorado também? Qual que é a importância de todo esse apoio no concurso? A importância desse apoio todo é decisivo também, porque mexe com o emocional. Então, é muito importante o apoio da família, que sempre me apoiou, meu pai, minha mãe, tem o maior orgulho, sempre me incentivaram desde criança a participar dos concursos. Então, o namorado também, claro, que também me apoia. E os patrocinadores. Os patrocinadores também. Porque é tão importante quanto e também decisivo os patrocínios, que é muito importante para chegar até lá. E os amigos sempre marcando presença, sempre incentivando você a seguir essa carreira? Todos os amigos acham o máximo e incentivam muito. Incentivam bastante. Falando também nessa questão de seguir, a gente sempre tem altos e baixos. Já aconteceu isso com você de chegar num momento assim e pensar, não está dando certo, acho que vamos parar. Você está fazendo faculdade, também a gente vai comentar isso no próximo bloco. Já passou pela tua cabeça parar num momento assim, acho que chega, acho que isso é uma fase, vamos seguir a vida de um outro jeito. Já aconteceu isso contigo? Já, já aconteceu sim. Passar por momentos difíceis na carreira é... Eu acho que faz parte, não é mesmo? Já aconteceu no início da faculdade até que não, mas a partir do segundo semestre começou a ser bem mais complicado. Consegui conciliar a rotina de fazer trabalhos, provas e as datas do concurso às vezes caíam... Acabava dando choque e acabava dando na mesma data. Dando choque de horários, sabe? E isso me prejudica na faculdade. Mas aí eu conto com o apoio dos professores também. Os colegas, né? É essencial, né? Um ajuda o outro. Isso aí. Um vai ajudando o outro. Os professores são bem compreensivos e eles me ajudam bastante também. Afinal, está faltando por uma causa justificável também, não está ficando em casa por preguiça e por outras coisas também, né? Com certeza. Antecipando então o assunto do Miserishim, quando é que saiu a escolha? Como é que também surgiu a oportunidade de participar desse concurso aqui no local? Sim. Esse concurso o Gil Escobar me convidou para participar e eu fiquei assim até indecisa no participar ou não. Eu já tinha sido convidada outras vezes, como eu mencionei antes, mas não me sentia preparada ainda, porque o concurso Miss vai até os 26 anos agora. Então eu achava que tinha meninas mais velhas, mais bem preparadas e agora com 20 já me sinto mais bem preparada para isso. Já tive mais experiências profissionais também que me incentivaram. Tem mais alguma representante aqui de Erechim ou já teve outras representantes de Erechim concorrendo ao Miss Rio Grande do Sul? Sim, já teve outras participantes, mas nesse ano sou somente eu. É uma menina por ano. É uma por ano. Outras já passaram também, já foram finalistas. Isso. Já foram finalistas também. E da região? Tem mais alguma da região também? Ou é só você aqui? Não, a região é toda a região sul. Por exemplo, tem a Miss Passo Fundo, tem a Miss Erechim, sabe? Miss Pelotas. Mas que nem do Miss Rio Grande do Sul. Aqui da região, da região do Outro Uruguai. Da região do Outro Uruguai eu sou a participante. A representante. A representante de toda a região. Toda a região do Outro Uruguai. Tá certo, então. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a nossa conversa com a candidata daqui de Erechim, que vai representar a cidade no Miss Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Procure a rede. Aqui tem farmácia popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta e no Pauta Livre de hoje, uma conversa com a candidata que vai representar a cidade no Miss Rio Grande do Sul. Conosco, então, a representante da cidade no Miss Rio Grande do Sul, Stephanie Novakoski e a sua mãe, Zenaide Lino. Voltando um pouquinho ao assunto do bloco anterior. O pessoal comenta muito em Miss, muito se fala. O pessoal pensa que a Miss é aquela que desfila, aparece, tira foto e acabou a passarela, acabou o trabalho dela ali. O trabalho na Miss é só esse? É só desfilar ou afinal ela tem outras coisas? O que uma Miss faz? Não, na verdade não é só isso não, Vinícius. O trabalho vem bem antes do desfile, toda uma preparação, são ensaios, assim, preparação, cuidados com corpo, cabelo, tudo na verdade, sabe? Tem que se preparar muito para ser Miss. E após o concurso, caso vença, eu acho que a menina deve aproveitar e usar a sua imagem também para ajudar em causas sociais e poder ajudar a nossa sociedade de alguma forma. E também se ela acaba sendo finalista, ganhadora dos concursos, eu acredito que saiam novos patrocínios, novas campanhas. Ou se não, ela acaba também voltando à sua vida normal. Porque o pessoal pensa que é uma fase, né? Não sei até que ponto que isso é verdade. Tudo depende da sua vontade de continuar ou não trabalhando com isso. O concurso do Miss abre muitas portas para trabalhos como modelo, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Miss é Miss, modelo é o trabalho de modelo, o que um não tem nada a ver com o outro. E falando em modelos também, a gente tem uma muito bem conhecida aqui na cidade, que ganhou destaque nacional, internacional, que é a Alessandra Ambrosio, né? Tu te inspira em alguma dessas modelos? Pensa no futuro, assim, eu quando eu era pequena, às vezes ela comentava contigo também, eu me inspiro nessa, eu me inspiro nessa aqui, um dia eu quero chegar e ser que nem uma dessas, ser conhecida e também falando na parte financeira, ganhar bem. Tu te inspira em alguma? Me inspiro, me inspiro muito na Alessandra Ambrosio, afinal, um eritinense que está se dando tão bem no mundo da moda, é um exemplo para todas as meninas que querem ser modelo. Eu quando era pequena, desde pequena, eu acompanho o trabalho da Alessandra, assistia os vídeos dela no YouTube lá e começava a imitar, fazia igual, sabe? E sempre foi assim. Também na Gisele. Que é do Rio Grande do Sul também, né? Gaúcha, uma gaúcha que está nos representando muito bem, nacional e internacionalmente. Nacional e internacionalmente, tá certo. E a Alessandra Ambrosio também, por mais que ela ficou nacionalmente conhecida, ela sempre lembra a sua cidade, né? Sempre, sempre. Porque também é um grande destaque para a nossa cidade, levando o nome de Direxin e também de toda a região para os mais diversos lugares do Brasil e mundo afora também. Isso mesmo. Voltando no início da sua carreira, conta um pouquinho mais pra gente como é que tudo começou. Começou com os nove anos, como é que surgiu essa tua vontade, despertou esse teu interesse pelo mundo da moda? Hós nove anos, eu fui convidada pela Parâmetro Model para me agenciar e fazer parte do casting da agência. Então, como sempre foi meu sonho, claro, fiz o cursinho. Foi meu primeiro cursinho com o modelo. E a partir daí, comecei a trabalhar. Porém, como a Parâmetro não é de Erechim, não teve tanto futuro, sabe? Porque eu não tinha, imagina, com nove anos não tinha a possibilidade de ficar viajando tanto também. Criança ainda, né? Sim, uma criança. Aí eu me agenciei aqui em Erechim, na agência do Ademir Guevê, na Elite of Models. E a partir daí, a minha carreira, eu comecei a participar de concursos de beleza, que me deu muita visibilidade e muitos trabalhos como modelo, que me fez ficar mais conhecida e cada vez mais aprender e ganhar conhecimento na área. Com 13 anos de idade, tu fez o book com a Dilson Stein. Com o Dilson Stein também. Antes do Ademir Guevê, eu fiz também um cursinho e book com o Dilson Stein e agenciamento. Só que como as agências eram de fora e eu era muito nova, ainda não podia viajar, aí eu fiquei por aqui mesmo. Mas depois, ao longo da minha carreira, já fui para São Paulo e tive várias experiências profissionais. Só falta o exterior agora. Só falta o exterior. O exterior. Já tive propostas. Já teve propostas também para o exterior. Mas, por enquanto, eu decidi me dedicar aos estudos, ao jornalismo. Como é que tu lidava com essa situação quando ela era pequena? Porque a gente vê na televisão, o pessoal comenta muito desse pessoal que dá cursinho de moda, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes engana o pessoal. Tu já tinha esse receio naquela época? Tu ficava meio desconfiado por ela ser nova criança? Como é que tu lidava com toda essa situação, sabendo que ela começou desde cedo com 9 anos? Eu sempre estava junto, eu tinha medo, daí eu ia junto, procurava sempre acompanhar ela em todos os lugares onde ela ia, dos 9 até agora. Está com 20 anos e eu continuo acompanhando minha filha. Não desgruda, filha. De jeito nenhum. Os amigos dela dizem assim, mas escuta, aonde tu vai, a tua mãe vai junto? Vai, vai junto. Tá certo, tem que cuidar, a gente nunca sabe, né? Verdade. Tá certo. E eu gosto muito também, é um apoio que me ajuda toda hora, né? Para começar, sempre a exigência de quase todos os concursos, um acompanhante. Quem melhor do que a minha mãe para ser minha acompanhante dos concursos? Me ajude todos. Tá certo, o apoio da família, dos amigos, como a gente comentou no bloco anterior, fundamental, né? E o que não pode faltar numa modelo? O que não pode faltar numa modelo é atitude. Porque além de ser bonita, se dedicar muito, porque tem que se cuidar muito do corpo, ir para a academia, cuidar com o que come, tem que deixar de muita coisa, sabe? Às vezes tu deixa de ir em festas, de muitas coisas. E a vida social acaba ficando de lado também para se dedicar mais... Tu deixa um pouco a tua vida social de lado para poder se dedicar aos estudos e aos concursos. Carisma essencial. Essencial. Além de ser bonita, ter um rostinho bonito, um corpo legal, tem que ter carisma, tem que ter presença fundamental. Fundamental. Você estuda, trabalha, faz faculdade, eu também não tinha comentado, mas são uns colegas também de faculdade, né? Como é que está sendo para te conciliar esses teus trabalhos como modelo agora, o MIS e o Grande do Sul, que você está viajando para Porto Alegre quase que todo mês, né? Toda semana, quase. Toda semana, melhor falando, né? Como é que está sendo para te conciliar? Dá para conciliar legal? Dá para conseguir fazer os dois ao mesmo tempo? Como é que está sendo para ti? Está dando. Com dificuldade, mas está dando. Porque eu não quero largar a faculdade de jeito nenhum e nem vou largar pelos concursos. Os concursos são muito importantes para mim, mas acima está a minha faculdade. Então, eu estou me procurando conciliar os dois. Nem que eu deixe de fazer alguma matéria e adiar, sabe? Mas... Não quer parar. Não, não vou parar. De jeito nenhum. O curso seria, tipo, um complemento para a tua formação também, porque eu acredito que auxilie isso. Me acrescenta muito, sabe, Vinícius, mas não seria um complemento, eu acho. Mas acrescenta. Acrescenta. Ajuda muito. Ajuda bastante. E para a jovem que está assistindo em casa, que está começando, que está assistindo a gente, que tem 12, 13, 14, quem sabe até 9 anos, quando você começou. O apoio da família, do pai, da mãe, em levar essa criança para as primeiras seleções, pode ser fundamental para ela ser descoberta, para ela começar os primeiros trabalhos, na tua opinião? Então, o mercado aqui em Erechim é muito fraco. Até acho que isso deve ser mudado em alguns anos. Mas não tem muito mercado para trabalho infantil, por exemplo. Então, eu aconselho os pais a encaminharem para uma agência, essa criança, para ir fazendo cursinho, ir aprendendo, ir ao longo dos anos e, para quando estiver na idade certa, conseguir pegar uma agência boa e morar fora daqui de Erechim. E para as mães em casa que estão assistindo a gente, tu deixa essa mensagem também para levar a criança, para estar sempre acompanhando? Como é que tem que ser, na tua opinião? Com certeza. Eu acho que toda mãe tem que levar o filho, a filha, né? Acompanhar. Tem que acompanhar. Nunca deixar. Sozinho. Ainda mais quando é em viagens, quando é pequena também, né? Porque aqui em Erechim já saíram bastantes, bastante nome. Bastantes modelos. É, conhecidos, mais da Alessandra Ambrosi também, mas já teve gente que foi para os Estados Unidos. Temos, temos muitas modelos aqui em Erechim. Que também já participou aqui do programa, já teve reconhecimento em bastantes lugares, assim. Mas é isso aí, né? Tem que participar e começar desde cedo, né? Tem. E você, como finalista do Mísio Grande do Sul, participando de vários concursos na região, no estado, do Garota Verão também. O que que tu sente por ter participado de todos esses concursos? Você se sente honrada, orgulhosa? Como é que tu te sente? Eu me sinto muito honrada em poder representar e levar o nome da nossa cidade adiante para todo o nosso estado. Já fui finalista do Garota Verão, tive... Ficou entre as dez. Fiquei entre as dez finalistas. Foi para Capão também? Sim, foi para Capão. Duas vezes. Mas na última vez o Mísio aí melhor, fiquei finalista do estado. No quarto lugar, né? Isso, do estado do Rio Grande do Sul. E pense... Também tem outros concursos, Vinícius. Hoje sou rainha cesiana, garota regional. Já fui Mísio Grande do Sul estudantil. E agora estou buscando a faixa do Mísio Grande do Sul. Uma infinidade de títulos, então... Deve ter em casa um monte de faixas. Tem, tem. Títulos, deve ter bastante. Tem várias faixas. Várias? Várias. Meus orgulhos. Teus orgulhos. E pensando no futuro, o que tu esperas agora na vida profissional como modelo? Na vida profissional como modelo, eu pretendo seguir fazendo os meus trabalhos. Conto também com o apoio dos patrocinadores que continuam me apoiando. E quero também conseguir novos apoiadores para poder seguir em frente no concurso. Que todos sabemos que é muito difícil. Toda menina que sai daqui, até por isso que não tem tantas que vão, porque é bem complicado, Vinícius. Os pais acabam ficando com medo também, eu acho, né? Os pais com medo e também pelo lado financeiro, que eu acho que todos deveriam ajudar e incentivar as nossas meninas daqui. Os custos devem ser altos também, né? São custos altos. Ainda mais para viagens para São Paulo e o Rio de Janeiro, onde estão concentrados os grandes centros, né? Exatamente. Queria que tu deixasse um recado agora, para quem está assistindo em casa, o que que... Para quem está começando, o recado para quem está começando em casa. Quem está começando, eu dou o maior conselho, que tenha aquele foco e siga esse objetivo sempre. Não desista dos seus sonhos e continue sempre se especializando mais na área, assistindo desfiles, tentando mais trabalhos, quem sabe conseguir uma carteira profissional de trabalho, não é mesmo? Tá certo. E uma coisa leva a outra. Então, mais cedo ou mais tarde, acaba tendo reconhecimento pelo trabalho, né? Que está sendo prestado e desenvolvido. E, na verdade, toda modelo profissional hoje precisa ter carteira, né? É exigida a carteira. Isso é para os profissionais, mas quem está começando na carreira, por exemplo, as crianças e... Adolescentes também, né? É, que busquem primeiramente fazer um cursinho, uma agência de confiança, não vão para qualquer agência porque é muito perigoso, inclusive com viagens, tem muita gente sem vergonha hoje em dia no mundo da moda. Então, tem que ter... Então, os pais também ajudem essas meninas, porque não é assim. Tem agências que tu vai e toda menina é aprovada, por exemplo. Você desconfia. Desconfie. Os pais dessas meninas têm que aconselhar, têm que ajudar. E que nem a sua mãe, tem que estar sempre por perto. Então, não tem que desgrudar. Tem que estar sempre por perto. Gente, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado, Stephanie, e sucesso nessa sua caminhada e também no Mísio Grande do Sul. Muito obrigada, Vinícius, e muito obrigada a todos. Obrigado, Zenaide, também pela entrevista. Obrigada, Vinícius. O Pauta Livre de hoje fica por aqui. Amanhã, a partir das 21 horas, você acompanha o Câmara Notícias com todos os destaques da semana no Legislativo e na Comunidade. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto